O meu sabia tem um pico dourado, o crap que ele come, o crap da lagado, o crap da lagado é como é que ele come. O meu sabia tem um pico dourado, o crap que ele come, o crap da lagado é como é que ele come. O meu sabia tem um pico dourado, o crap que ele come, o crap que ele come, o crap que ele come, o crap que ele come. O meu sabia tem um pico dourado, o crap que ele come, o crap da lagado, o crap da lagado é como é que ele come. O meu sabia tem um pico dourado. O meu sabia tem um pico dourado, o crap que ele come, o crap que ele come. O meu sabia tem um pico dourado, o crap que ele come. O meu sabia tem um pico dourado, o crap que ele come. Oprimento código dourado tudo que ele come, o crap que ele come. Obrigado.